Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, não tá conseguindo passar o seu astral, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotado, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba gmail.com, e faça o seu orçamento. Pessoal, é... simplesmente o... o meu som do jogo aqui bugou, tá? E ficou com um som absurdamente alto, tá? Então eu não vou mostrar os banners aqui pra vocês, mas a gente vai vendo um evento, tipo, um por um, tá? Vamos começar aqui, né, na festinha do castelo, tá, gente? Se liga, segredinho de Pamir com as peças do Ayakus. Como vocês sabem, eu só preciso de uma peça, que é a asa dele. Então eu tô bem feliz porque esse evento aqui, cara, vai me ajudar demais, e creio que o pessoal que tá faltando uma peça aí também, ou é mais uma peça pro personagem, nossa, vai tá feliz num nível assim absurdo. Inclusive, deixa eu até ver se veio aqui a pecinha do Ayakus, só pra... já pensou se vem? Só porque veio no evento? Mas não, ó, faltou uma pecinha pra ele. Então eu tô bem feliz. Vamos até dar uma olhada se... nas primeiras cartas a gente dá essa sorte. Peça ale... Ah, tá, peça aleatória S, tá? E aço divino. Tá, não veio, mas compreensível. Tá, é... O eventinho da skin do Odisseu. É... A skin do Odisseu, ela tá vindo pela segunda vez, e no mesmo evento, né, de virar carta, vocês sabem que da última vez, é... Eu postei o vídeo aqui pra vocês, né, e a gente teve que gastar 2.800 cupons, 2.900 cupons, pra fechar esse evento e conseguir a skin do Odisseu, e é uma skin que eu curto muito, porque ela tem muito a pegada, é... Tipo, ela é exatamente o que eu vi no mangá, entendeu? Então eu curto muito essas skins fiéis, assim, ao mangá, ao anime, então eu gostei demais, e é uma das skins que eu acho mais bonitas, assim, no game. Lembrando também, gente, que saiu aí, é... A skinzinha, é... Aqui no chinês, né, baseada aí no... No... Parece ser baseada no... No Castlevania, mas obviamente é só uma skin do Hypnose, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, colocar na tela, porque eu achei ela bem... Bem bacana também. Se liga, gente. Olha lá, cara... Parece muito a Lucard do Castlevania, sabe? Do jogo, aquele antigão, que era meio... Meio não, era totalmente 2D, né? E tinha o Alucard com essa roupa meio vermelha, de Lorde... Cara, eu me amarrei justamente por isso, entendeu? Eu não sei se é porque eu assisti esses últimos vídeos aí também, aquele Alice no País das Maravilhas, e aí lá tem o Chapeleiro Maluco e tal, acho que ele tem uma roupinha mais ou menos nessa pegada. Eu não sei porque, tipo, descaracteriza totalmente o jogo, nada a ver com o jogo, mas tem tudo a ver, sabe? E, pô, o CDZ do Lost Canvas, por exemplo, se passa em 1800, sabe? Eu sei que o Hypnose aqui é o do clássico, mas acaba que mesmo assim é tipo um negócio que remete àquele tempo, entendeu? Então, pô, se você botar 1800... 1800 talvez não, mas sei lá, uns 1600, a galera usava essas roupinhas de... né? Essas roupinhas meio estranhas, entende? Então, eu curti muito porque parece ter muito a ver com o Castlevania, que eu cresci jogando, entendeu? Então, ó, duas skinzinhas aí, tá, gente? Vamos ver se, da última vez, pessoal, eu fiz esse evento aqui e a carta tava exatamente aqui. Sempre quando eu clico aqui, a carta tá aqui. Então, ou é aqui ou é aqui nos vídeos. Vocês podem, depois vocês dão uma olhada aí nos vídeos de... onde eu pego essas skins. Eu já peguei a do Tanato, já peguei a do Shura, se eu não me engano, e agora, né, essa aí do Odisseu. E da última vez eu peguei a do Odisseu, né? E, tipo, eu fui... eu até pensei, né? Cara, vou fazer diferente dessa vez. Eu sempre começo por aqui e a skin tá aqui. Então, vou fazer o seguinte. Vamos clicar logo aonde eu sei que a skin tá. E aí, eu clicar vivinho. Então, vamos ver. Vocês que estão assistindo o vídeo aí, cliquem aqui, cara. Cliquem aqui e me digam aí nos comentários se vocês pegaram a skin. Por favor, eu necessito... Eu preciso saber disso, gente. Sinceramente, obrigado. Valeu? Aí, a gente tem aqui a aprovaçãozinha de caçada, né? Segredo de Pamir. Já vamos... já vamos gastar a chave aqui pra ver se vem a... a peça. Vamos ver... Não, caixinha de flor. Beleza. Enquanto vier flor, tô tranquilo, né? Show. Aí, temos aqui a máquina de... de gacha de flores, né, cara? Que eu tô muito triste por não conseguir fazer esse mês. Mas acaba que... Foi por uma boa causa, né? Foi pelo... Pelo... É... Pra fechar o gato. Então, tudo bem. Compreensível. Aí, tem aqui o... O reembolso, né? Inclusive, se você gastar as suas chaves aí do segredo de Pamir, você consegue uns itenzinhos aqui. Pô, se você gastar 30 chaves, você consegue uma peça selecionável do Iax. Aí, pô, com 30 chaves, você já fecha ali a peça que você quer, né? Então, né? Tem o Mitreus Chaka. E, se eu não me engano, é o tema de Pegasus. Aqui... Não, não, não é não, não é não. Emocionei, emocionei, meus amigos. Cara, tem todo tempo que eu não vejo esse evento aqui do bonequinho, né? Boneco de recompensa. É, não, não, não. Não, só não é, né? Beleza. Tá. Aqui é o quê? Participe da Arena de Cavaleiro. Tarefa de Legião. Invocar gemas normais, né? Postagens, que é só você clicar em compartilhar ali no jogo. Show. Padrão. E aí, você consegue aqui uma pedrinha de ativação, frag de livro, tá? E também 50 dimas e poeira. Beleza. Aí, temos aqui o recarregue para obter volume de habilidade, gente. Novo banner, né? Se vocês quiserem ter uma noção maior sobre o banner, tem análise de cada um desses personagens aqui no canal. E também, principalmente, segunda-feira, eu dei uma pincelada legal para vocês entenderem mais sobre esses dois aqui. Mas é aquilo. Pandorinha, 11 livros, melhor controle do jogo e gestalt... Ah, gestalt é um gestalt, né, cara? Sabe como é que é. Aí, o empóriozinho da gema astral está como aqui? 40 gemas, tá? Gema por poeira divina, que com toda certeza a gente vai fazer a troca. Tudo bem. Gema, gema. É... Caixinha de reparo do xeril divino. E 9 gemas por... Ciclope, Auraune, Arpia e Zeros, né? Zeros e Ick, no caso. Beleza. Aí, a gente tem aqui a invocação temática, o total de gastos, tá? Subida de nível e o acesso aos mensais hoje dando os itenzinhos, né? A gente vai conseguir a skinzinha da Sauri, né? Que numa época aí veio, se eu não me engano, por 40 gemas, 80 gemas e tal. Então, bacana, tá? Gente, ali falava sobre o Pegasus do Lost Canvas estar entrando dentro do game, mas ele não fala onde. Não tem, tipo, não tinha prazo, entendeu? Ah, a partir desse dia você vai conseguir pegar o personagem num evento. Realmente, será que ele chegou no sagrado? É isso? Ué, pessoal. Eu agora tô meio perdido. Lá no início eu tava falando, né, que... É por isso que eu até achei que seria nesse evento aqui, mas... Ué. Segredo de Pamy... É, realmente... Cadê o tema, cara? Será que ele já... Tem, ó. Tema... Lembrando que o tema é Rank B, ó. Já tá aqui no joguinho, gente, ó. Olha que coisa maravilhosa. Ele acaba... É... Melhorando ainda mais o tempo do Albáfrica e o do... E do Cardio de Escorpião, juntamente aí com a Sasha e com o novo Gêmeos, que tá chegando em breve. Recomendo que vocês assistam muito aí o vídeo de segunda-feira, tá? Mas eu... Ué, não... Sinceramente, não entendi, não, cara. Não entendi. Eu até ia falar com vocês que a gente ia jogar hoje na... Porque hoje na live, eu vou abrir a live mais cedo. Umas 5 horas da tarde ali, mais ou menos. A gente... É... Vai jogar um Little Nightmare, né? Com o pessoal, né? Tô pretendendo jogar um 1 e o 2 aí com a galera em live. E aí, às 9, a gente ia pro Galáctico, né? Mas antes de ir pro Galáctico, a gente ia jogar um pouquinho com o tema e tal, mas... Ir pra adquirir. Evento limitado. Será que o evento ainda vai chegar? Ah, eu acho que tá ali, ó. Pera aí. Tem alguma coisa... Não, Expedição do Santuário. Expedição do Santuário? Pera, Expedição do Santuário? Não é aquele eventinho que... Ah, é aquele eventinho mesmo. Então ele chegou aqui. Meu amigo. Cara, aí, gente. Tá aqui, ó. Cara, é uns eventos legais e interessantes. Muito mal administrado pela empresa. Mas que os caras escondem de uma forma, meu amigo. Se eu não clicasse, eu nem ia lembrar. Provavelmente a galera ia falar em live pra mim. Mas o tema tá aqui, tá, gente? Clicou ali no... No eventinho, né? Na setinha pra baixo. E o tema você pode pegar. Eu espero que eles tenham aprendido com o erro. Né? Do... Porque esse evento, ele veio, no caso, no mês passado. E foi um negócio desastroso, cara. Maioria... É... Da galera que acompanha as lives aí todo dia. É... Acaba que falou que não conseguiu pegar o Flegias de Likaon. Ficou faltando pouquíssimo frag. Por quê? Aparentemente, era um evento... Pro servidor inteiro. E é aquilo. Se você não... É... Se você deixava pra fazer depois, o evento não era atualizado. E aí acabava que, pô... A galera Pay to Win rebentava os bosses. E aí depois acabava. Porque você não tinha mais onde pegar ponto. Entende? Então eu espero realmente que eles tenham aprendido com o erro. E tenham feito um eventinho mais interessante, né? Mas... Ah... Eu posso doar? Nossa... Eu tenho 950, cara. Meu Deus! Nossa... Eu não vou doar tudo isso aqui não, tá mal? Eu vou doar 157 só pra ficar bonitinho, pô. Ah, não. Ah, não, cara. Vitalidade... Ah, tá. Eu... Tá, tá. Eu achei que... Eu vou consumir um bilhão de vitalidade. Aí não vai rolar, né? Vai dar. Mas aí... Eu... Aí eu vou doar pra quê, então? Eu vou consumir a minha vitalidade e não vou conseguir... É... Atacar os personagens ali, né? Será que a gente ganha ponto se a gente doar? Eu vou doar 1 aqui, ó. 5... 15 méritos? Deixa eu ver. É, 15 méritos. A cada doação ali a gente... É, mas aí é meio carinho, né, cara? Aí aqui a questão das perguntas, né? Quem são os dois cavaleiros de ouro que tem o poder de congelamento e um código de... Cosmo de ataque incrivelmente poderoso. Ah, cadê aí, ó? Isaac e Kano. Pera aí. De congelamento? E o Cosmo de ataque... Ah, tá. E o Cosmo, né? Então, Camus e Saga. Beleza. É. É. Tranquilo. É, é. Pelo que parece aqui, é muito mais vantagem você... É... Atacar do que... É que na realidade... É, é. É mais vantagem você responder as perguntinhas ali. E, né... O bom é que, pelo fato do tema ser um Rank B, ele custa... Custa, entre aspas, né? Você precisa juntar só 60 fragmentos. Então, em teoria, é bem mais tranquilo. Então, é aquilo, gente, ó. Hoje, 5 horinhas da tarde, eu vou abrir a livezinha. A gente vai começar a jogar um Little Nightmare. Ou algum outro jogo aí que eu... Que eu vejo que seja interessante na Steam. Se vocês quiserem me recomendar aí, deixa nos comentários. E aí, é... As... Sei lá, umas 8 e meia ali, mais ou menos. A gente dá uma olhada no tema. Joga um pouquinho com ele. Acabou que ele saiu ali no servidor chinês. Mas era um personagem tão... Sabe? Tão que não vai mudar tanta coisa aí. Eu nem me dei ao trabalho de traduzir as habilidades. Aí, só esperei chegar aqui. E é isso. Entende? Mas, ó. Peça de Cavaleiro US aleatório. Beleza. Show. Vamos ver se dá uma melhorada aqui. Porque veio o buquê do templo do Albafica, se eu não me engano. Não, não, não. É do Brilho do Legado. Cara, eu tô quase colocando nível 4, hein? Brilhozinho do Legado. Último tempo chegando no nível 4. O resto tá tudo nível 4 e 5, né? Bacana, bacana. Gostei. E aqui não pôr nada. Beleza. Último tempo não. Porque tem o da Proteção Eterna também. Mas, ó. Temma, cara. Temma chegou, meus amigos. Nossa. Mais um ali pro... Pro templo deles. Tô bem feliz. Porque aí a gente vai conseguir jogar com o card, assim, mais tranquilamente, né? Cara, tá um personagem muito forte depois do buff. Então, tô bem feliz, gente. Sinceramente. E aqui aquele ventinho, né? Que eu mostrei pra vocês. Lembrando também que a gente tem um novo Cosmo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele faz. Cadê? Não, borboleta onírica, não. Aqui, ó. Brilho. É esse aqui, ó. Ataque físico, velocidade e PV. Sinceramente, cara, talvez seja interessante, sei lá, num Hypnos, por exemplo, sabe? E ele precisa de velocidade e, consequentemente, vai precisar de um pouco de ataque físico também. Quanto mais PV, melhor, né? É porque a gente usa a lua nova nele. Então, o personagem fica absurdamente rápido. Talvez seja interessante. A gente tem que ver a velocidade desse Cosmo, né? Tem o broto da folha ali também, que é meio... Meio caguei, sabe? Bom. E aqui o lendário não tem nada de novidades, não, né? Vamos dar uma olhada? O problema é se vir Cosmo... Ó, borboleta onírica. Broto... É esse? Broto da folha? PV, ataque físico e o conjunto... Ahn... É esse? Não. Broto da folha? Broto de folha... Não, é outro, né? Não, é totalmente outro. Broto da folha é o último, é o brilho. Vamos lá, brilho. Se vier SS, aí não vai dar pra comprar, né? Porque se daí... Não, aí ó, brilho. Show. Vou até comprar esse céu e terra aqui pra caso, né? Vem algo? E vamos dar uma olhada. É, não vai ter como comparar com o lua nova S, mas... Se eu não me engano, o lua nova S, ele dá 29 de velocidade. Me corrija aí nos comentários se eu estiver errado, né? Mas vamos ver aqui. E olha que veio com nível crítico, hein? No... Duplo! Que isso? Nossa, velho! Que isso, meus amigos? Então, peraí. Ele vai dar... Ahn... Creio eu que se for SS, uns 270 de ataque físico, mais ou menos. Uns 25 de velocidade. Entende? Então, aqui a gente tem... A gente vai ter 8 a mais... É... 8, 16, 24... 44 a mais com lua nova. Talvez não seja muito interessante. Mas eu vou guardar esse aqui. Porque veio com duplo nível crítico. Não sei em quem colocar ainda, sinceramente. Mas em alguém vai. Sabe? Em alguém esse Cosmo aqui vai entrar legal, cara. Eu só consigo pensar no Hypnos mesmo. Que é um que precisa de velocidade. E... E PV e ataque e tal, né? Porque os outros... Tudo Pérola de Naga é mais interessante. Entende? Então... Tudo bem. A gente perde velocidade, mas... É compreensível ali pelo fato do PV, do ataque e tal. Entendeu? Então, gente. Ó. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. E essa... É a novidade aí de quarta-feira. Show, gente? Lembrando mais uma vez. Não esqueçam, se vocês tiverem interesse aí, que eu arrume seus Cosmos, etc. Manda mensagem no meu e-mail. Lá o contato3.com Eu passo os valores bonitinhos lá. E a gente arruma na madrugada de hoje. Tranquilo? Então, tamo junto. Valeu. Falou. E...